A Patrulha do Consumidor está chegando na Vila Gomes Cadim, zona leste da cidade de São Paulo. O nosso consumidor de hoje é um senhor de 82 anos de idade. Ele comprou um celular. E como vocês sabem, todas as lojas na hora da venda do celular já oferecem seguros, não é verdade? É o seguro de incêndio, é o seguro da casa, é o seguro da bolsa, é o seguro do celular. Pois é, o problema todo não é pagar pelo seguro, é receber do seguro, receber da seguradora. Esse é o problema que o senhor João está vivendo. Ele está aqui nos aguardando. Como vai, senhor João? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Ricardo, como vai? Tudo bem? Dá o guarda-chuva aqui que está começando a chover. Segura aqui para a gente, Ricardo, por favor. O senhor João estava andando, tropeçou e caiu. Isso. A gente estava indo em uma farmácia, ele tropeçou numa valeta, bateu a cabeça, machucou um pouco. E o celular estava no bolso e acabou caindo. Bom, caiu, como vocês podem ver, rompeu a tela, né? A gente liga aqui, mostra que ele está ligando e desligando. Olha, vocês podem ver que ele acende e apaga. Bom, o Ricardo entrou em contato com a seguradora e a seguradora, depois de muito custo, autorizou a remessa do celular para assistência técnica. Foi isso? É, acho que foi dia 31, foi enviado a primeira vez. Deixa eu mostrar aqui a documentação para vocês. Diz o seguinte, que está coberto pelo bilhete seguro em caso de dano material acidental ou que torne o bem inutilizável. Quebra causada por queda ou colisão. Essa é a garantia de que o seguro vai pagar, né? Lembrando você que toda vez que você faz um seguro, principalmente para furto e roubo, é bom que você saiba que se não houver violência, não houver ameaça, se alguém não colocar o revólver na sua cabeça, a seguradora não vai pagar. E as pessoas, infelizmente, acabam caindo no conto do vigário. O conto do vigário é do vendedor, que diz o seguinte, olha, faz o seguro aí, faz o seguro que você tem garantido o seu celular. Se alguém furtar, olha, se alguém furtar e você não viu que furtou, e você fizer um boletim de ocorrência e não tiver ameaça à sua integridade para que você entregue o celular, a seguradora não paga. Mas cobre acidentes? Cobre acidentes, é o que diz a pólice. Aí a seguradora manda o celular para a assistência técnica. Vocês remeteram pelo correio. Isso. O que aconteceu depois? Eles dissem que não foi autorizado o conserto por um problema que falaram que a placa estava oxidada. O celular foi para conserto da tela. Aqui, a tela quebrada. Estou mostrando a tela para vocês quebrada. Mais uma vez. A gente aperta aqui, o celular liga. Olha lá. Ele acabou de ligar. Acende a luz e ele desliga. Então ele está ligando, ele está carregando. O problema dele é a tela. A assistência técnica diz, não, não vou consertar. Mas por que você não vai consertar? De acordo com a help aqui, está sem cobertura por oxidação na placa. Mas espera aí. Ele não foi lá para isso. Ele foi lá para consertar a tela. Foi isso que você falou para eles? Isso. Foi o que dito. Foi a tela que foi quebrada, né? O que cobre é a tela. O que eles disseram isso também. Cobre a tela. Ótimo. Por que não troca a tela? Então, isso que é a informação que não tive até hoje. Ele reclamou de novo com a seguradora, que é a Zurich. A Zurich disse assim, ó, manda de volta. Aí ele mandou de volta. Eles mais uma vez negaram. É, dizem eles que a assistência autorizou. E logo depois, acho que dois, três dias depois, negaram de novo. Negaram de novo. Pelo mesmo fato. Bom. Que estava oxidado a placa. E aí, ele reclamou pela terceira vez? Terceira vez. E aí? Eu falei que dessa vez não ia passar, porque já tinha passado mais de 30 dias entre inda e vinda da assistência técnica. Já tinha passado mais de 30 dias que eu não queria o celular mais. Bom. Quando você pegou esse celular e mandou pra eles, a tela não estava desse jeito? Ah, eles destruíram o celular totalmente. Mandaram pra você de volta nessas condições. Olha, dizendo que o celular está oxidado e não liga. Mas ele está ligando. E não estava carregando. E não estava carregando. Inclusive, eles escreveram no laudo, né? Olha aqui, ó. Está ligando, olha. A gente pôs pra carregar, ele liga e desliga. Apesar de terem destruído a tela. Agora, defeito. Não está carregando. É uma afirmação falsa e enganosa da parte dele. Com certeza. Bom. Diante dessa confusão toda e de que geralmente as seguradoras agem dessa forma, nós viemos até a assistência técnica. Quem fica aqui na frente? Vamos até lá? Vamos. A assistência técnica, ela, só pra conhecimento de vocês, é uma assistência técnica fechada. Tem uma portinha lá, nós vamos tocar na portinha pra saber qual é a situação. Quem é que manda nessa história? A seguradora que determina que resolva o problema e a assistência técnica é que tem o poder de dizer não? Vamos lá, vamos lá. Vamos atravessar. Bater ali na porta pra ver se alguém nos atende aí. Tá com a porta fechada. O pessoal já tá olhando aí, correndo. Olha, só a gente chegar o pessoal corre. Eita. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Como é a sua graça? Gabriela. Gabriela, tudo bem? Gabriela. Tudo ótimo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Sua graça? Fábio. Tudo bem, Fábio? Gabriela, Fábio, nós estamos aqui com o seu João. O seu João tem 82 anos de idade. Aham. E ele comprou um seguro quando adquiriu o celular dele da Zurich. Certo. O celular, ele caiu, bateu inclusive a cabeça, é um senhor de idade. Caiu o celular, quebrou a tela. Certo. Ele entrou em contato com a Zurich, como a cobertura da seguradora atende a quedas acidentais, a Zurich mandou ele enviar o celular pra vocês. Aham. Ele enviou o celular pra vocês pra arrumar a tela. A tela, quando chegou aqui, não estava nessas condições. Tinha um pequeno rachaduro. Quando vocês sacaram a tela, evidentemente, deve ter quebrado o resto. Bom, vocês devolveram dizendo que não iam arrumar o celular porque o celular estava com... Tem o laudo aqui. Isso. Estava com uma oxidação. Bom, e que o celular não ligava. Na verdade, o celular liga. Eu já tava com ele ligado até agora. Aí, tá vendo? Ele liga. Aham. Tá certo? Ele tá carregando. Aqui, vocês disseram que ele não estava carregando. Ele está carregando. No caso aqui, é o defeito que o cliente passou. Defeito não está carregando. Na verdade, não foi. O defeito que eles passaram foi o defeito que estava a tela quebrada. Isso. Sempre carregou. Sempre carregou. Sempre carregou. Bom, ele tava carregando. Bom, vocês negaram a ele o seguro. A discussão aqui não é se ele tem algum ponto de oxidação ou não. A discussão aqui é que é autorizado pela seguradora o conserto da tela do celular. Aí, a assistência técnica vai e coloca no meio da história o seguinte. Sem cobertura por oxidação da placa. Ninguém tá discutindo isso aqui. Sim, é porque a gente faz conforme é passado pela seguradora, né? Aí, no caso, se o consumidor, ele entra em contato com a seguradora referente à quebra, a seguradora faz a cobertura. E referente à oxidação, a gente passa o que é estipulado mesmo. Pois é, mas ele não tá discutindo isso. Ele quer que arrume a tela do celular. Aham, sim. Você tem problemas de oxidação, mas o celular tá funcionando, ele quer que arrume a tela dele. Aí, ele mandou o celular, vocês mandaram o celular de volta. Aí, a seguradora mandou que eles mandassem de volta pra cá. Eles mandaram, vocês devolveram de novo o celular, dizendo que não iam dar a cobertura. A cobertura não é de vocês? A cobertura é da seguradora? Isso, no caso, a gente aguarda o aval deles, né? E, no caso, ele... Então, eles não deram o aval? Isso, é porque, na verdade, o consumidor pode não ter solicitado. Aí, como ele não solicita, a seguradora preenche conforme as informações da assistência técnica. Então, no caso, a gente... Peraí, o que que você falou pra... o que que vocês falaram pra seguradora? A gente falou que queria o conserto da tela, que foi a tela que tava quebrada. O celular estava carregando quando foi enviado, só tava quebrado e o display tava queimado. Só que, quando a gente ligava pra ele, ele tocava. Sendo que, se não, se tivesse com um problema na bateria, não estivesse carregando, não tocaria. Mas o assunto não foi esse. O assunto foi a tela. Tela quebrada. Então, a discussão é a tela. Por que que não arruma a tela? Sim, eu consigo ver junto com a seguradora referente à aprovação em exceção. Aí, no caso, o consumidor, ele tem ciência sobre a franquia, né? Sim, a franquia tá clara aqui. 94 reais. 94 reais. Aí, no caso, é por indemnização. Não, aí, quando é referente o reparo do aparelho, é 15% do valor que o senhor pagou. Então, isso ele arca, não tem problema nenhum, ele não tá discutindo isso. Ele tá ciente de que tem uma franquia. Eles estão de acordo em pagar isso, eles só querem um conserto do celular. Certo. Aí, no caso, eu consigo dar o recebimento, eu passo esse caso pra seguradora, e aí, ó, aguardando o retorno deles, eu faço a tratativa com o consumidor referente à franquia. No meio da negociação, apareceu o dono da assistência técnica. Ele e o Celso Russomano já se conheciam por causa de um outro caso da patrulha do consumidor. Por esse motivo, a situação ficou mais tranquila. Olha que bom, né? A gente encontrou um amigo aqui, que não seja outra oportunidade. E aí, é a terceira vez que o senhor Mario ia vir pra cá. Entendi. Não, 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 a gente já resolve, pra ficar tranquilo. Gabi, pede pra trocar a tela e pede pro Moisés olhar o nível de oxidação que dá na tela, na placa, tá? Nós já estivemos juntos outra vez, e ele foi muito prestativo e nos ajudou a resolver o problema. Então, só tenho que te agradecer, a gente, ele tá dizendo que vai mandar o celular pra casa de vocês. Motoboy. Motoboy, tá bom? Você testa o celular, depois vocês contam pra gente como é que ficou. Pode deixar. Eu dou um telefone e me liga, porque aí eu brigo aqui dentro. Obrigado, viu? Tá bom assim pra vocês? Tá bom. Tá? Resolve o problema? Tá? Tá bom assim pra assistência técnica, pra Zurich também. Estando bom pra todas as partes envolvidas, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra todos os outros.